O problema da mobilidade urbana no Rio de Janeiro é gravíssimo e vem piorando a cada momento. Hoje o Carioca perde um tempo enorme, gigantesco, dentro do transporte público, seja barca, trem, metrô, ônibus, enfim, é uma tragédia, porque não tem planejamento, não se pensa em transporte de massa, mais de 70% da população do Rio de Janeiro se utiliza de ônibus, ônibus não é transporte de massa, por mais que as nossas autoridades aqui não percebam uma coisa tão óbvia, e mais do que isso, tem um grande problema de fundo que diz respeito àquela concepção de cidade que eu vinha falando. Toda a gestão do transporte do Rio de Janeiro está entregue para as empreiteiras. Só para que vocês tenham uma ideia, é isso que eu digo, que é um dos maiores exemplos de cidade-negócio, de cidade-commodity, enfim, de uma cidade que não é pensada para os direitos, que não é pensada para as pessoas, é uma cidade pensada para o lucro, é uma cidade pensada para o capital. O investimento, o capital, ele é importante, mas ele é importante para ampliar direitos, ele é importante para ampliar a qualidade de vida, e ampliar a cidadania, e não cerceá-la. Então o que está acontecendo hoje? A gestão do metrô é da OAS, uma empreiteira. A gestão do trem, da supervia, é da Odebrecht. A gestão da barca é da CCR, Camargo Correia e Andrade Gutierrez. Então as empreiteiras, elas têm a gestão da cidade, elas têm o controle da gestão do transporte, da mobilidade. E isso é algo completamente inadmissível, porque o serviço vem piorando sistematicamente, vem dando uma série de problemas. O metrô do Rio de Janeiro, como é que pode pensar uma cidade que vai receber a Copa do Mundo, que vai receber a Olimpíada, uma cidade da importância e do tamanho que é o Rio de Janeiro, com duas linhas de metrô e que são sobrepostas. E que a obra de expansão atende aos interesses da empreiteira, e não o projeto original criando rede, não há rede. É uma grande tripa. Então essa qualidade do transporte, que prejudica tanto a vida do Carioca no dia a dia, tem uma relação direta com uma concepção de cidade. Quem governa, quem tem a gestão. O prefeito e o governador, muitas vezes, parece que são executivos dos interesses desse grande capital, que é quem financia também as suas campanhas, sistematicamente. Santa Tereza é um bairro muito importante, encravado no centro do Rio de Janeiro, um bairro que prevalecem casas, e que tem uma tradição histórica das mais importantes, que é o bonde. Enfim, remontando a um rio antigo muito interessante, e o bonde não é só um meio de transporte. O bonde faz parte de todo o cenário urbano de Santa Tereza. Ele é muito importante. O bonde foi completamente abandonado, sucateado, até que nós tivemos um acidente, que o motorneiro Nelson e mais diversas pessoas morreram, de forma trágica. É um acidente muito violento. E, infelizmente, o irresponsável do secretário de transporte, que é o senhor Júlio Lopes, e, por incrível que pareça, desde o início do primeiro governo Cabral, ele não sai dali, apesar da sua, quanto mais, incompetência, arrogância. Enfim, é um sujeito absolutamente desqualificado para qualquer cargo público, ainda mais para esse. Ele veio a público dizer que a responsabilidade por aquele acidente era do motorneiro. Foi um covarde, além de tudo. Uma pessoa que morreu tentando salvar as outras pessoas numa condição absolutamente aviltante de trabalho. E, depois disso, o bondinho foi suspenso. Eles arrancaram todos os bondinhos, com uma promessa de que, em breve, estariam reformulando, estariam colocando outros bondinhos, até hoje. Isso já tem, eu não sei quanto tempo, mas bem mais de um ano. Me foge a memória agora quanto tempo, precisamente. Mas não há resposta, e os moradores de Santa Tereza estão vivendo um caos absoluto, com obras, transtornos, enfim, a vida, a mobilidade desse bairro, que é um bairro muito importante do Rio, repito, está muito prejudicada, sem diálogo, sem perspectiva, sem transparência, sem programa, por parte do governo, que ainda mantém esse senhor à frente da pasta de transporte. E aí 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 E aí